Música 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 Hey galera aqui é o Vânia Flippi Estou fazendo um vídeo de como fazer arroz branco Então vamos lá Música 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 Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar Cavuque o arroz e verifique se já secou a água Como ainda tem água, deixe cozinhar Verifique novamente A água já secou, então desliga o fogo Tampe a panela e deixe em repouso por uns 5 minutos Misture com o garfo para o arroz ficar soltinho Bom apetite Então galera, eu vou ficar aqui, tchau 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 Tchau